E aí, bem-vindos à Cozinha Romã. A receita de hoje são pãezinhos de cardamomo trançados de origem sueca e com um nome que eu ainda considero impronunciável. E eu começo justamente com o cardamomo. Aqui eu tenho uma colher de chá de sementes de cardamomo que eu triturei depois de medir. Se o seu já for triturado, é só usar metade das quantidades que eu falar aqui. Junto dele, eu misturo 10 gramas de fermento biológico seco, 1 terço de xícara de açúcar mascavo e 250 ml de leite morno. Depois de dissolver tudo no leite, eu acrescento 1 quarto de colher de chá de sal, 70 gramas de manteiga e começo a adicionar 3 xícaras de farinha de trigo. Como eu sou uma massa de pão, em algum momento ela fica pesada demais pra meter com a colher de pau, então eu começo a sovar a massa. Eu só vi uma superfície enfarinhada até ela ficar lisa e bem elástica, então volto com ela pra vasilha, ligeiramente enfarinhada também, cubro com um pano e deixo crescer por cerca de 40 minutos. E enquanto a massa acaba de crescer, eu preparo o recheio. Primeiro eu trituro 1 colher de chá de sementes de cardamomo, com 1,5 colher de chá de canela e um pouco das 2 colheres de sopa de açúcar refinado que o recheio pede. O açúcar ajuda a triturar as sementes, por isso eu misturo um pouco dele agora. Quando tudo tiver virado um pó, é só misturar no restante do açúcar e depois misturar esse tempero e 60 gramas de manteiga. Com a massa crescida e o recheio pronto, eu posso montar os pãezinhos. Primeiro eu abro a massa na bancada enfarinhada, formando um retângulo, que dessa vez eu não medi, mas deve ter uns 40 por 20 centímetros mais ou menos. Então espalho o creme de manteiga temperada sobre toda a superfície da massa e em seguida dobro esse retângulo em 3 partes e aperto ligeiramente o novo retângulo, só para prender as camadas, e aproveito para acertar tudo direitinho. Esse retângulo eu parto em 8 fatias, cortando no sentido da lateral menor para manter as bordas de cada fatia fechadas. Então cada fatia eu corto ao meio, no sentido do comprimento, mas sem chegar até o final, para não separar as duas metades. Cada uma vai ficar parecendo uma calça com duas pernas. Essas duas pernas eu torço sobre si mesmas e depois enrolo em volta da ponta que não foi cortada. Dessa forma elas formam quase que uma flor. E eu não fiz isso, mas eu já aviso que é bom apertar as pontas para prender o pãozinho nesse formato. No final dá para ver como os meus acabaram se abrindo conforme cresciam no forno e perderam um pouco desse formato de flor que a gente quer. Depois de montar cada um, eu transfiro para uma assadeira apenas polvilhada com farinha. deixando pelo menos uns 4 centímetros entre cada um deles. Cubro tudo com um pano e deixo crescendo por mais meia hora. Se o dia estiver muito quente, pode ser que demore até metade desse tempo, mas dá para perceber que eles inflaram um pouco, então é bom ficar de olho. Passado esse tempo, eles vão para o forno a 230 graus por apenas 15 minutos. Não é o suficiente para eles assarem, mas para estufarem e ficarem firmes o bastante para receber a cobertura. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar refinado, que eu fervi junto com 25 ml de água e deixei esfriar. E na outra vasilha, 1 colher de chá de açúcar refinado, que se você quiser pode misturar com mais um pouco de cardamomo moído. Então eu pincelo os pãezinhos pré-assados com a calda de açúcar e depois salpico o açúcar refinado por cima. E aí eles voltam para o forno, ainda a 230 graus, até dourarem o quanto você preferir. Eles saem da assadeira ainda mornos, mas como ficam bem macios, podem acabar quebrando. Então é bom esperar um pouco antes de retirar. E eu sei que parece muito açúcar com o recheio e a cobertura, mas como a massa não é muito doce, o resultado final acaba não ficando nem um pouco enjoativo. E como sempre, o post com a receita escrita e com mais informações sobre a origem desse prato está linkado na descrição. E eu estou sempre de olho nos comentários para tirar qualquer dúvida e ver as sugestões de vocês. Tchau! E aí E aí Tchau.